Os carros que vão participar da carreata, que fiquem atrás aqui do camin... Daqui a pouco faremos a grande carreata, até a Justiça Federal, até a Polícia Federal para apoiar o juiz Sérgio Moro. Hoje é o dia histórico para a nação brasileira. O Brasil acordou, acordou não só por meio da população, mas por meio da Justiça. A Justiça Federal, por meio da Operação Lava Jato, está colocando o Brasil a limpo, está puxando o país, dizendo que ninguém está em cima da lei, nem político e nem ex-presidente. E o ex-presidente Lula não tem foro privilegiado. Ele não queria devolver o quê? Se não quer devolver, deve. E o juiz Sérgio Moro fez uma medida que ele foi obrigado a depor. E pelo que a gente está sabendo aí, por meio da mídia e de pessoas de outros movimentos de São Paulo, tem muita coisa sendo descoberta. Tem muita coisa que vai enrolar. Tem muita delação premiada. Tem muita delação premiada. A delação do Delcídio nem foi homologada. A delação do Delcídio é o passaporte direto do Lula para a prisão. E o passaporte para a senhora Dilma sair. Se a Dilma não quer passar porgonha, ela renuncie. Ou que ela renuncie, que o terceiro é Cássio. A delação do Delcídio é o passaporte direto do Lula para a prisão. Hoje é o dia histórico. Hoje é o dia histórico. Ladrão, vergonha da nação. E o dia histórico. A doação do Delcídio é o passaporte direto do Lula para a prisão. Obrigado.